Fala, torcida gloriosa, tudo bem? Eu sou o Paulo Renato, esse é o canal Mídia Botafoguense. Se você não é inscrito, não conhece, se inscreve aí, ativa o sininho, dê aquele joinha pra fortalecer e também os seus comentários. É muito importante pra gente saber a opinião de vocês, beleza? Vamos falar nesse vídeo aqui sobre técnico, né? Sobre o jogo de amanhã, a gente fala amanhã, beleza? Vamos combinar assim? Amanhã, inclusive, tem live ali pré-jogo a partir das 16 horas e eu conto com a sua audiência. Então, deixa o sininho ativado aí, porque se você esquecer, o celular lembra, o YouTube lembra. Beleza? Vamos lá. O Botafogo estava pra anunciar um técnico hoje. Tá tratando aí com alguns nomes, né? Inclusive, eu vou falar um aqui, eu vou falar uma outra, né? Uma outra história que vem rolando aí nos bastidores e aí você vai julgar, né? Da forma que você quiser julgar e também vamos falar sobre o João Santana. Bom, o Botafogo ia anunciar hoje, não anunciou, disse que iria anunciar na quinta-feira. Só que o Joel, nesse meio tempo, falou, ele deu uma entrevista na Rádio Tupi, aonde ele afirmava que ele seria o técnico do Botafogo. Ele afirmou. E aí o Botafogo, né, lança sua nota desmentindo e aí sai a notícia que o Botafogo vai anunciar o técnico só na quinta-feira, né? Esse novo técnico. Será que o Joel é maluco, né? Que ele chegou lá e falou, ah, vou falar uma besteira aqui e pronto. Se colar, colou, né? Eu acho que não. Eu acho que tem aí um plano B. Eu acho que o Joel é o plano B. Se esse técnico que seria anunciado hoje ou na quinta não for anunciado, o tapa-buraco, o bombeiro é o Joel. Só que ele se precipitou, ele se afobou, né? Foi afobadão lá e falou que ele seria o técnico, né? Então, mas qual seria o técnico? Bom, primeiro, né, há pessoas falando do nome de Eduardo Batista. Eu vou falar aqui os clubes que ele passou, né? E você vai analisar comigo. O clube que ele mais teve jogos como técnico, né? Foi no esporte. 135 partidas com 56 vitórias, 36 empates e 43 derrotas. Um aproveitamento de 50%. No Fluminense foram 26 jogos com 8 vitórias e 13 derrotas, né? E aí 37% de aproveitamento. Na Ponte, né, que foi o segundo time que ele mais atuou ali como técnico, foi 71 jogos, aonde ele ganhou 23 partidas e perdeu outras 28, 41%. Já no Palmeiras foram 23 jogos, né, que ele estava por lá. Ganhou 14, empatou 4 e perdeu 5. Um aproveitamento de 66%, tá? Então só pra falar aqui que no Mirassol, deixa eu rodar aqui porque eu não vou lembrar disso tudo, né, irmão? Então aqui no esporte ele ganhou a Taça Ariano Suassuna em 2015, Copa do Nordeste em 14 e Campeonato Pernambucano também em 14. E o último trabalho que ele fez aí foi no Mirassol, aonde ele ganhou a Série D de 2020 e fez um bom Campeonato Paulista também. É um nome que vem sendo falado, mas encontra bastante resistências, né, ali nos corredores alvinegros, né? Então, mas é um nome que está em pauta. Agora há uma outra história, e aí eu não posso afirmar que é verdadeira ou falsa, né, mas parece que o Botafogo voltou a conversar com um daqueles três nomes que o Botafogo conversou semana passada, né? Botafogo, vamos lembrar aqui, nós ouvimos falar de Luxemburgo, Dorival Júnior e Lisca Doido, né? O Lisca Doido, né, eu acho que ele vai ser técnico do Vasco. Eu acho que o Vasco já atravessou o Botafogo semana passada, né? Não me surpreenderia se o Vasco anunciasse o Lisca a qualquer momento aí. Não iria ficar surpreso, né? Agora, fica um desses dois nomes aí. O Botafogo não falou nada, não afirma, ninguém falou nada, até para poder não ficar feio, né? Ah, o cara já falou que não e está correndo atrás, né? Então, pode ser que um desses dois nomes aí, um desses três nomes, porque nada é certo lá no Vasco também, né? Possa chegar, né? Possa aí voltar atrás e assinar com o Botafogo. Então, o Joel seria, sim, o plano B. Só que ele se afobou e falou que já iria assumir. Porque ele está com pressa, né? Ele vê o Botafogo nessa situação difícil e ele está com pressa de ajudar o Botafogo. Então, esses são os nomes, né? Eduardo Batista, né? Que há aí alguma coisa sendo analisada em cima desse nome e também a conversa do Botafogo ter voltado a conversar com um desses três nomes aí que foram falados na semana passada. Beleza? Vamos aguardar aí cenas desse próximo capítulo. O Botafogo disse que até quinta-feira, até quinta, ele anuncia o novo técnico. Vamos ver. Talvez aí amanhã, o Botafogo joga amanhã, ganha. Independente do resultado, o técnico já é anunciado logo nos vestiários. Vamos ver o que acontece. Beleza? Se não for inscrito, cara, se não tiver inscrito, acompanha daqui, vê aí, cara, se inscreve. Pum! Curte! Beleza? É isso. Mídia Botafogo é esse presente. Tamo junto!